Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo pra mostrar pra vocês os livros que eu comprei agora no mês de agosto. Hoje é dia 30, hoje é sábado e todo final, eu pretendo fazer todo esse vídeo, todo final do mês, dos livros que eu comprei no book haul pra vocês, tá? E o primeiro livro que eu vou mostrar pra vocês é esse daqui, o Chamado do Cuco, que é um livro de detetive, é um do estilo que eu mais gosto, tanto de filme quanto série, livro que você tem que desvendar, né, do crime e tal. E aqui é uma moça que é modelo, que ela se joga de uma sacada, ela se suicidou, só que o irmão dela desconfia que isso não foi um suicídio e vai atrás de um detetive pra poder desvendar a morte da irmã dele. O que eu sei sobre esse livro é isso, eu tô louca pra ler, tô muito curiosa pra saber sobre a história. Bom gente, o segundo livro que eu comprei foi esse daqui, Will e Will, do John Green e do David Lepton, acho que é assim que pronuncia. E olha a capa dele, gente, é muito bonita. E o que eu sei é que esse livro fala de dois garotos que tem o mesmo nome. Bom gente, o terceiro livro é esse aqui, Reiniciados, que é uma distopia, que são três livros, esse é o primeiro, é uma série com três livros, e fala de uma moça, a Kaila, acho que é assim que pronuncia, que ela foi reiniciada. Reiniciada é, foi apagada a memória dela, se tivesse dado uma segunda chance pra ela, por ela ter feito algumas coisas erradas, pelo que fala aqui. Então eu tô super curiosa pra ler e comprar os próximos também. Bom, o quarto livro é esse aqui, O Colecionador de Lágrimas, do Augusto Cury. Esse livro aqui, gente, ele é um romance histórico e psiquiátrico sobre o drama da Segunda Guerra Mundial. Esse livro fala de um professor e psiquiatra que começa a ter alguns sonhos bem reais, assim, sobre a Segunda Guerra Mundial. Esse livro parece ser muito aterrorizante, muito assustador. E eu tô louca pra ler, e quando eu ler eu faço uma resenha pra vocês também, lá no blog, tá? Esses livros, a maioria eu comprei no Walmart e no Carrefour. Eu gosto muito de comprar livros lá, porque são bem mais baratos, eles têm um stand, né, na loja, e assim, em torno de 20 reais, 30 reais no máximo esses livros que custaram. Bom, então foram esses os livros que eu comprei nesse mês, e no mês que vem vai ter mais. Se alguém quiser indicar algum livro que eu me tá comprando, algum livro que goste, que ache interessante, deixa aqui no comentário pra mim, tá? Então é isso, espero ter gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchauzinho!